Diz que gostou de mim, mas eu tô falando que eu não vou perceber Mãe, meu teu papo é tomando que eu te ligo, mas eu sigo mais Zé lá, calma, desculpa Zé lá, calma, desculpa Zé lá, calma, desculpa Zé lá, calma, desculpa Tudo da voz, mas a web é falia Chore que é mon ami, olhou pra mim, viu meu tipo inédica Tu tá go Tu tá go Tu dão go Tu tá go Tu dão goes Zé lá, calma, desculpa Zé lá, calma, desculpa É simplemente A sair da casa vejo uma mulher comigo vindo Já tamo pediu na mãe Diz que gostar comigo e desde quando eu não tô gostando Me meto com a borreta, mas logo eu te ligo, vamos segurar Mas com pressa Muita pressa Mas com pressa Muita pressa Eu sei num nome parado, pressa, venga, num nome parado, já, num nome parado É só o Zalá, calmei A sair da casa vejo uma mulher comigo vindo Já tamo pediu na mãe Diz que gostar comigo e desde quando eu não tô gostando Me meto com a borreta, mas logo eu te ligo, vamos segurar É só o Zalá, calmei É só o Zalá, calmei É só o Zalá, calmei